hoje um pouco na pressa meio sem tempo para fazer um vídeo bem interessante aí botar o tema não por falta de tema mas de tempo mesmo decidi fazer um vídeo rápido aí mostrando a esse último compartimento que eu adquiri com as miniaturas que foram colocadas esse ano meu nome é Will e você está no canal Hot Wheels Blumenau este ano foi bem interessante para Hot Wheels teve miniaturas bem interessantes estou mostrando aqui então para vocês o último módulo vamos dizer assim nos meus expositores eu coloquei praticamente a coleção de 2021 agora aqui toda a série da Netflix de Velozes e Furiosos tem todos os carrinhos modelos dessa dessa série os quatro carros aqui são alguns modelos é de Hot Wheels no estilo vamos dizer assim de barcos eu até fiz um vídeo para vocês há um tempo atrás ali e aqui eu botei todos os carros elétricos que são elétricos então veio uma série bem interessante da HW Green Speed né que é essa parte todos os elétricos aí eu decidi colocar todos os elétricos aqui numa única parte sozinhos aqui eu tenho algumas miniaturas aí que eu adquiri em uns lotes ali de luz que são bem interessante se esse aqui é um Mercedes bem interessante aí que veio nesses luzes aí lá atrás tem até lá alguns alguns agora não me vem o nome McLaren né também tem McLaren aqui e aí aqui são todas as Lamborghinis algumas Lamborghinis que eu tenho mais antigas que veio até em lotes é que eu adquiri e e as novas agora aqui chegou essa daqui da Liberty Work aqui são só camaros camaros diferentes ali aqueles camaros que eu fiz um box para vocês aí desse ano aqui um mais antiguinho aqui que eu tenho interessante decidi botar todos eles aqui e aqui aqui vem os principais assim desse ano Corvette BMW Mustang o aqui um aqui também tem um outro Audi né aquele Toyota Trueno Ford Bronco muito bacana veio na Denenau né veio bem interessante vou focar aqui a câmera tá se perdendo um pouco nessa tipo de expositor aqui alguns outros que vieram também estão mais agrupados mais comum aqui o Nissan Silvia uma cura esse expositor aqui ele é fechado com vidro então ele permite que as miniaturas ficam bem armazenadas e tem esses LEDs aqui na parte de cima de cima que eu foi desenvolvido né que no tempo aí de coleção desenvolvi esse aqui em Plumenau é bem úmido então aí a tem uma certa complicação para as miniaturas elas causam bastante fungos então com esses LEDs e mais o ar-condicionado deixa o ambiente bem seco evita os fungos aqui são os os racers que veio lá o Corvette C8R que eu gostei muito gostei muito aqui veio Skyline né novo os este aqui para mim o melhor do ano vou fazer até um vídeo aí falando dos melhores do ano tem que atualizar isso mas para mim esses aqui são os melhores esse Liberty Work aqui eu acho que da história da Hot Wheels não nunca veio um com tanto detalhes na da Mainline assim como como veio agora o Civic aqui também que para mim é um dos preferidos lá atrás o o BMW que todo mundo gostou bastante o Honda Honda aqui que eu também achei muito legal e aqui vem a coleção minha coleção separei toda a coleção de Camaro esse ali é um super T-Hunter essa aqui comemoração de 50 anos é um headline né e aí toda a coleção de Camaros 67 Camaros que eu gosto centralizei alguns aqui nesta nesta fileira toda aqui aqui tem até um falsificado Camaro falsificado aquele Hot Wheels sem um L aqui alguns temáticos também deste ano os temáticos que foram este ano vieram este ano aí alguma coisa tem alguma coisa antiga acabei adquirindo aqui colocando aqui colocando aqui também mas a maioria aqui são deste ano aí que nós temos aqui o X-Jet né da X-Man aqui carros temáticos do ano chinês e algumas outras raridades ali aquele carro da ESO ali bem antiga da o Glass Elite é um dos primeiros que eu ganhei quando eu tinha lá meus oito anos de idade aqui alguns Fórmula 1 que tem um carro do Felipe Massa temáticos da de jogos da Mattel e aqui os cabos de arrancada aqui eu tenho também que eu gosto alguns que eu adquiri este outro aqui também finalizando eu separei aqui os T-Hunters que vieram este ano botei aqui nessa partilheira aqui os melhores T-Hunters este ano botei esses cinco aqui achei bem interessante coloquei no outro parte aqui da prateleira aqui ficou bem legal então tá aí pessoal um vídeo um pouco diferente do tradicional né mostrando mais esse último módulo aqui da minha coleção ela são vários módulos que eu tenho a medida que vai adquirindo eu vou adquirindo eu vou mandando fabricar esses módulos e vou colocando aqui na parede e separando eles da isolando eles né porque aí fecha com um vidro aqui eu abri a vitrine para mostrar eles né então quem gostou deixa o seu like compartilha quem não é inscrito se inscreve no canal nossa conversa diária sobre Hot Wheels Mayline aqui um vídeo um pouco diferente praticamente a coleção de 2021 da Mayline tá certo tem um pouco espalhado lá numa outra outro módulo mas aqui os principais aqui eu queria mostrar para vocês um abraço até a próxima